Gerenciar o dia-a-dia de uma empresa requer compromisso e disciplina. Mas organizar a data das suas contas não precisa ser uma preocupação. Pode dispensar a papelada e dizer adeus àquela pasta cheia de arquivos. Sem custo adicional, dá pra agendar ou efetuar pagamentos direto pelo app do Itaú Empresas no computador ou no celular. Assim, você não corre o risco de esquecer e não perde tempo aprovando os pagamentos todos os meses no Bankline. Para habilitar o débito automático, é só entrar na área do cliente no site do Itaú Empresas e no menu selecionar Conta Corrente. Lá irão aparecer algumas funcionalidades e ferramentas da sua conta empresarial. Ao clicar em Débitos Pendentes, na seção Débito Automático, você verá todos os débitos programados em nome da sua empresa. Aí é só selecionar o estabelecimento que você quer incluir na operação. Logo em seguida, você pode escolher cadastrar os próximos débitos desse mesmo contato no automático. Pode ficar tranquilo, porque se você optar por estabelecer um limite de pagamentos automáticos, você deve receber uma notificação para autorizar ou recusar qualquer transação que ultrapasse esse valor. Depois de verificar todas as informações da contratação, é só clicar em Confirmar, preencher o código do Itoken para maior segurança e pronto! Autorização de Débito realizada com sucesso! Se quiser ver todos os débitos que você já autorizou, é só voltar na seção Débito Automático do menu Conta Corrente e clicar em Gerenciar Contratos. Na aba Ativos, aparecem aqueles que estão valendo no momento. Com os pagamentos agendados e concentrados em um só lugar, você tem mais tempo para se dedicar a outras atividades do seu negócio. Então habilite a opção de débito automático pela internet e deixe nas mãos do Itaú Empresas facilitar o dia a dia das suas contas. E aí